Música Olá a você que acompanha o nosso canal, estamos de volta com o programa com luta espírita hoje examinando o capítulo 8 que tem o título No Trabalho lembro a vocês que essa obra foi ditada ao médium Valdo Vieira pelo espírito André Luiz no ano de 1960 vamos a mensagem desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna o engrandecimento da vida exige o tributo individual do trabalho situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir atendendo a todas as obrigações com necessário equilíbrio o dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência examinar os temas de serviço que lhe digam respeito para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa da busca incessante da perfeição procede a competência real ajudar aos colegas de trabalho e compreendê-los contribuindo para a honorabilidade da classe que pertença o espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência cultuar a caridade nas tarefas profissionais inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio o utilitarismo humano é uma ilusão como as outras jamais prevalecer-se das possibilidades de que disponha no movimento espírita para favoritismos e vantagens na esfera profissional quem engana a própria fé perde a si mesmo em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza desde que nobres e úteis conquanto humildes e anônimas o trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos e terminando essa mensagem como sempre o nosso benfeitor utiliza-se do evangelho de João capítulo 5 versículo 17 onde Jesus diz meu pai trabalha até agora e eu trabalho também vamos começar buscando na questão 675 do livro dos espíritos respondendo primeiramente a pergunta o que é trabalho? e concluindo os espíritos respondem é toda ocupação útil o trabalho não é só o trabalho material mas o espírito também trabalha segundo os codificadores trabalha com o corpo mas nós vamos examinarmos primeiramente a passagem bíblica porque a partir do exame da fala de Jesus e de toda a situação que envolve aquela explanação aquele ensino do mestre com certeza nós vamos poder com melhor qualidade extrair os ensinamentos para acompanhar a ideia do benfeitor espiritual nós como sempre imaginamos que André Luiz não isola os versículos simplesmente mas também com aquele poder de síntese que nós aprendemos na obra de Emmanuel e também na própria obra de André Luiz eles têm uma capacidade enorme de transmitir uma mensagem sem escrever diversos textos porque fica para nós a responsabilidade de examinar o texto bíblico de estudar a história enfim como sempre viemos dizendo aqui no nosso programa que o próprio codificador Allan Kardec esclareceu que devemos estudar pesquisar buscar os textos bíblicos estudando sempre o costume da época e aqui não é diferente essa passagem ela acontece em uma das várias portas que existiam em Jerusalém Jerusalém havia naquele tempo doze portas uma delas era a chamada porta das ovelhas e nessa porta das ovelhas havia próximo um tanque um tanque esse tanque era chamado de tanque de Betesda e ali haviam cinco alpendres de fronte coxos paralíticos cegos doentes enfermos de toda a ordem ficavam à espera de um milagre eles aguardavam um anjo descer e agitar as águas daquela fonte e a regra era a seguinte quem conseguisse chegar primeiro naquele momento em que a água era agitada então ele recebia o milagre como se fosse uma paralimpíada então dada a largada que era o anjo descendo agitado a fonte tinha que sair da forma que pudesse e chegar até essa fonte esse paralítico em questão porque o texto não fala nome não cita quem cita apenas um homem um homem qualquer paralítico estava de fronte esse tanque aguardando um milagre e é nesse nesse tanque Jesus então atravessa a porta das ovelhas chega até esse paralítico e questiona se ele quer ficar são parece um primeiro momento estranha a pergunta de Jesus porque se todos estavam ali naquele naquele tanque aguardando o milagre o que nós podemos imaginar é que todos queriam ficar são mas é tão interessante que o próprio paralítico ele também não responde se ele quer ficar são na realidade ele diz que ele não tem nenhum amigo que possa carregá-lo até as águas ele não tem condições financeiras para pagar alguém para levá-lo até as águas e disse que ele está a essa espera mas que nada é possível fazer porque ele já está aguardando esse milagre há mais de 38 anos nós queremos imaginar que esse paralítico tem mais de 38 anos e que ele não tendo amigos ninguém por ele ninguém que possa levá-lo para para aquela para a água para que ele recebesse a possibilidade do milagre isso nos deixa muito muitas indagações nós ficamos aí pensando essa pessoa vivendo tanto tempo não amealhou nenhum amigo estava à espera de um milagre né e como é que se dá o processo de cura Jesus não toca nesse paralítico ali no texto não diz que ele tocou no paralítico mas Jesus diz a ele levanta-te toma tua cama e anda ora é ele vai ter que tomar a atitude de se levantar vai pegar sua cama e vai continuar vai conseguir a jornada e esse homem que Jesus não toca vai embora depois é claro que Jesus vai encontrá-lo novamente Jesus ainda vai dizer para ele assim vai não peques mais mas não é o momento de imaginarmos aí uma discussão acerca do dos ensinamentos espirituais dessa questão o que vai nos influenciar para a discussão é a questão da 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 resposta que Jesus dará que o pai trabalha até hoje ele também trabalha nesse caso aí em especial para os judeus materialmente falando Jesus na verdade atribui uma interpretação para o livro Gênesis especialmente o capítulo 2 no versículo 2a onde fala do sexto dia e o sexto dia é o sábado é o dia do descanso é o dia um dia sagrado um dia que o judeu guardava para se relacionar com Deus refletir na sua vida e voltar-se para o Criador porém não poderia trabalhar de nenhuma forma afinal em números e em Levíticos nós vamos verificar que haverá uma punição de morte para quem transgredir essa regra mas Jesus então esclarece que o pai trabalhou até aquele momento e ele também trabalha na realidade ele está trazendo para nós uma grande informação um grande ensinamento que nós vamos examinar como nós dissemos o trabalho é toda ocupação útil segundo as questões 132 e 133 A133A do Livro dos Espíritos nós pudemos depreender que o trabalho também é fator de evolução e de burilamento e para usar uma expressão do Emmanuel é um dissolvente das velhas imperfeições do Espírito e o trabalho também e aí já no livro Encontro Marcado capítulo 26 o texto chama diante do trabalho o Emmanuel vai ensinar que nele o indivíduo pode estacionar ou evoluir para as faixas vibratórias daqueles que atingiram o alvo primeiro toda ocupação útil vai transformar o espírito se é burilamento se é um meio em que a pessoa vai aprender e ela então dentro desse processo de ser criado simples ignorante evoluindo o trabalho é o meio adequado para se atingir o mérito por isso que Deus deixa que nós possamos trabalhar segundo a nossa vontade segundo o nosso desejo e segundo o nosso momento de ação de agir porque como no texto que a gente acabou de mencionar na história da cura do paralítico nós percebemos que ele não tinha vontade alguma ele estava há 38 anos deitado numa cama se você examinar esta passagem de João no capítulo 5 você verá que o paralítico não responde que quer ficar são com essas palavras ele arruma desculpa ele fala que não tem jeito porque por isso por aquilo a culpa é do outro mas ele não diz assim não eu tenho vontade eu vou agir para isso ele não diz assim não eu vou nem que for rastejando mas eu vou e a partir dessa estagnação ele perdeu a vontade de fazer qualquer coisa por ele mesmo ficava lá à espera de um milagre a realidade era essa ele queria uma intervenção divina e na realidade não tinha ação alguma para poder implementar para si mesmo então o trabalho é um meio por onde o espírito vai alcançar méritos para a própria evolução já no livro Luz Acima no capítulo 16 o que que nós recuperamos ali daquela daqueles ensinamentos irmão X que nós já sabemos é Humberto de Campos ele nesse texto vai trazer uma mensagem onde aquele benfeitor que está dando uma explanação está trazendo um ensinamento ele vai dizer que todas as perdas diante de Deus elas são recuperáveis uma única perda ela não será de modo algum recuperada é o que ele chama de a perda irreparável que é um dia de serviço útil então nós da mesma forma que estamos compreendendo o trabalho como um instrumento para nos melhorar para nos auxiliar na evolução da mesma forma perder a oportunidade de um dia de serviço útil é uma perda irreparável e quando fala de uma perda irreparável é eu vou ter que encontrar uma oportunidade de serviço útil para ultrapassar aquele obstáculo e aí sim galgar o mérito para poder continuar o processo evolutivo porque senão eu fico estagnado não retrogrado mas também não evoluo já agora voltando para a mensagem que a gente acabou de ler do André Luiz nós vimos lá que ele termina com uma expressão parecida com essa o que vale é a utilidade de servir como que então deve ser a conduta do Espírita no trabalho vamos lá meu pai trabalhou até agora e eu também trabalho então Jesus não perde a oportunidade de um dia de serviço útil ele não perde a oportunidade de servir o que é o paralítico no trabalho paralítico no trabalho é aquele que não movimenta é aquele que não age por si é aquele que fica só esperando o outro é aquele que a culpa é sempre do outro então o Espírita ele tem que entender que a vida se engrandece pelo trabalho individual a nossa evolução é coletiva mas nós temos que ter a responsabilidade com aquilo que nos é confiado por Deus que nos coloca naquelas situações para que a gente possa se engrandecer para a vida não importa o tipo de trabalho quando me é conferida uma responsabilidade eu vou dormir bem ou mal porque se eu fui leal com aquele dever que me foi confiado seja ele qual for eu vou dormir bem se eu fui desleal vamos dar um exemplo prático hoje você vende oito horas por dia do seu trabalho para o teu patrão mas você passa quatro, cinco horas no whatsapp no facebook na pesquisa da internet voltado para as coisas inúteis maledicência que é falar mal da vida dos outros enfim nós perdemos a oportunidade de servir utilmente naquele ponto que nós fomos colocados e certamente em qualquer situação nós temos a possibilidade de individualmente engrandecer a vida com o nosso trabalho né se você está numa situação que só precisa receber alguém e fica ali na ociosidade tome um livro que possa auxiliá-lo regue uma planta limpe a sua mesa passe uma vassoura no chão são coisas simples mas são coisas que vão engrandecer o nosso ambiente o nosso trabalho a competência real decorre da busca incessante da perfeição ora lá naquele tanque o nosso amigo paralítico estava ali mas ele não mostrava a competência real porque ele não disse se não eu quero ficar ação eu estou rastejando aqui qualquer atividade eu vou tentar me esmerar o máximo para desenvolvê-la não importa que seja varrer um espaço e agora uma questão que está lá no texto onde estiver o espírita responde por essa qualidade Emmanuel diz assim seja espírita o meu sobrenome o nome do meu nome então o espírita é uma qualidade o espírita é o praticante do espiritismo o espírita conhece e pratica os princípios da doutrina espírita e o espírita ele não é espírita dentro da casa espírita ele é espírita na sua intimidade em toda a sua vida na família no trabalho na sociedade claro na casa espírita mas na realidade ele é espírita em todo momento a pessoa se diz espírita mas a pessoa não age como espírita e aí quem o enxerga quem o vê fala do movimento espírita porque a pessoa no nome adira ela não respira fundo e fala horrores para as pessoas também não consegue assimilar uma crítica de modo que lembre do evangelho porque são os nossos adversários aqueles que vão nos auxiliar na nossa caminhada na nossa evolução então o espírita responde por ser espírita em qualquer lugar que ele estiver cabe caridade em todos os setores da vida certa vez questionamos umas crianças quando estávamos num processo de evangelização e perguntamos se eu posso cobrar 200 mas alguém me paga 2 mil quanto eu vou cobrar mas foram unânimes as crianças que disseram que cobraram os 2 mil porque sabiam a diferença de 2 mil para 200 aprofundando o tema eu disse o seguinte mas se você sabe que o objeto custa 200 mas que alguém te paga 2 mil mas você sabe que o justo é o 200 qual o preço que você cobraria nós tivemos a felicidade que alguns disseram para nós os 200 outros disseram ah mas se tem alguém que paga então vamos cobrar o 2 mil ótimo você está pensando como uma pessoa não espírita não se qualifica como tal porque o espírita vai nessa relação negocial cobrar o justo ele vai praticar a caridade ele não está ele não está sendo caridoso se ele aproveita da ingenuidade alheia e ele vai responder por esse ato ele também o espírita nessa questão do trabalho ele nunca vai buscar vantagem para si mesmo ou ele vai buscar favores favoritismo profissional dentro do movimento espírita porque julga-se a ocupação pela qualidade dos frutos que ela produz nós vamos lembrar do evangelho segundo o espiritismo no capítulo 17 sede perfeitos naquele item que é o 9 que fala sobre superiores e inferiores fala da autoridade fala de uma série de questões se o superior tem deveres a cumprir o inferior também os tem de sua parte e não são menos sagrados se também este é espírita sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los mesmo que o seu chefe não cumpra os dele porque sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as de outros meus caros irmãos e irmãs essas foram as nossas contribuições para que você possa refletir nesse texto um pouco mais nós falamos hoje da conduta do espírita no trabalho comentamos ao menos um pouquinho a respeito do evangelho de João no capítulo 5 onde o benfeitor espiritual usa o versículo 17 contamos a história que envolve esta frase extraída do evangelho pelo nosso querido irmão André Luiz e gostaríamos que vocês fizessem um estudo à parte e refletissem a respeito de se você está se conduzindo bem está se conduzindo mal segundo essas orientações que nós estamos recebendo já há algum tempo desde 1857 a espiritualidade tem tratado conosco acerca do que é importante do que é útil do que é necessário para a nossa evolução então eu peço a você que faça uma avaliação da sua conduta como espírita no seu trabalho no seu trabalho você não deixa de ser espírita não se esqueça que uma advertência do benfeitor espiritual e nós gostaríamos de concluir com ela é que você não deve se dedicar todo o tempo para o trabalho muitos dizem assim ah o meu hobby eu sou um orcaólic então eu só trabalho o espírita não o espírita também dedica tempo à sua família dedica tempo à doutrina dedica tempo à coletividade que ele irá servir tanto quanto ele dedicará o tempo para o trabalho no trabalho ele é leal ele se conduz de modo a sempre fazer tudo buscando a perfeição ele não pensa primeiro no utilitarismo material ele pensa primeiro em servir ele pensa na caridade então ele vai ponderar sempre como é que ele vai poder engrandecer aquela categoria que ele está pertencendo que às vezes é uma categoria que ele pertence de momento que é o que André Luiz fala com a expressão honorabilidade e como que ele vai agir ele agirá como espírita e o espírita sempre se pergunta diante de qualquer problema como é que Jesus agiria nesse momento e lembrando sempre os trabalhos que nós vamos realizar vai trazer angústia vai trazer aflição vai trazer desilusão mas isso não é nenhuma desculpa para que você fique estagnado esperando que um milagre aconteça mas é certo que Jesus como ele passa pela porta das ovelhas e tem um sentido espiritual ele passa por ali porque ele é o pastor das ovelhas e ele vai dar a mão para qualquer um de nós que estivermos caído que estivermos estagnado que estivermos paralisados e ele nos dará a mão nos colocará de pé e dirá para nós para tomarmos a nossa cama ou seja tomarmos posse da nossa vida daquilo que temos e seguirmos a nossa jornada sempre pensando no mestre como ele agiria porque ele vai ser aquele um que será o amigo que será o capacitado para nos intuir como devemos agir nas situações várias que enfrentarmos durante o nosso trabalho na nossa profissão na nossa vida em cada momento o que nós não devemos é nos paralisar e ficar colocando a culpa de tudo que acontece conosco nas outras pessoas nós vamos pensar que se alguma coisa acontece conosco é para o nosso burilamento para o nosso aprendizado e com base nisso nós vamos então aceitar a intervenção de Jesus na nossa vida e ele vai dizer mais vá e não peques mais porque nessa vida nós podemos receber o milagre buscar a nossa vida tomando posse dela e seguindo a jornada então nós vamos levantar e seguir e o mestre vai nos lembrar não torne outra vez os mesmos pecados pecado é erro de alvo então agora comece a mirar no alvo correto e siga a sua jornada em frente com Jesus e é assim que nós concluímos hoje nós estamos trazendo o nosso programa de um modo diferente nós esperamos que vocês tenham gostado se gostaram nós pedimos que você deixe aí um curtir para nós comente critique faça sugestões e nos acompanhe se inscrevendo no canal clicando aqui no sininho para acompanhar sempre que tiver um vídeo novo e assim pedindo que a paz de Jesus envolva cada um dos corações amigos que está aí do outro lado nos auxiliando nos ajudando a semear a paz e bem na terra agradecendo a oportunidade pedindo a Jesus que os abençoe fiquem com Deus revelarem religiosidade e espiritualidade um abraço e até o próximo encontro tchau tchau